Eu fui lá normal, eu fui criada na vida do campo Mas ainda não dá, e vou mandando o balão Vamos lá, gente! Me deixe lá no dia que eu vou lá E eu não se deixe a mão do meu fazer Vou amar mais vezes a tua saudade Eu não se deixe a mão do meu fazer Eu não se deixe a mão do meu fazer Eu não se deixe a mão do meu fazer Vou amar mais vezes a tua saudade Eu não se deixe a mão do meu fazer Eu não se deixe a mão do meu fazer Eu não se deixe a mão do meu fazer Eu não se deixe a mão do meu fazer Eu não se deixe a mão do meu fazer Eu não se deixe a mão do meu fazer Eu vou embora